Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, mano Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem miséria, não é nóis Vamo lindar o dia de hoje Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, mano Logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 quilates, bomba de bolso, logo em bright Que tal, tá bom? De lupa, bochilão, bombeta, branco e vinho Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento Infermes, que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio, vê se me é Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa, o cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que, eu que, sempre quis um lugar Gramado e limpo assim, verde como o mar Cerca as brancas, uma seringueira com balança Desbincando pipa, cercado de criança Ho, ho, brau Acorda, sangue bom Aqui é capom, rebom do tru Não, pokémons Eu nasço em vez É estresse concentrado Coração ferido por metro quadrado Quanto mais tempo eu for Resistir, pior que Eu já vi meu lado bom Não terri Meu anjo do perdão Foi bom, mas tá fraco Culpa dos imundos Do espírito Pai Coração ferido por metro quadrado